E aí pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu estou aqui num ambiente super aberto, mega iluminado. É um ambiente de fazenda, a gente tem animais, tem uma paisagem bonita. Vou trazer pra vocês hoje o teste de câmeras do iPhone 14 Pro Max. Lembrando que as especificações técnicas eu vou deixar escrito. Porque não é preciso muito falar sobre o que ele tem, o que ele deixou de ter. Porque no final o que importa pra gente é o resultado da imagem e do que esse telefone pode fazer. Aqui de novidade em relação ao 13 Pro Max, a gente tem a câmera principal que é de 48 megapixels. E essa câmera aqui, a gente vai explorar bastante dela hoje. Fora isso, também a câmera frontal que está com uma abertura de 1.9 nessa nova geração aqui, beleza? Vamos lá para os vídeos, eu vou estar gravando pra vocês e vocês acompanhem no decorrer do vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal. Filmando aqui agora galera, em Full HD a 60fps. Essa é a qualidade de imagem do 14 Pro Max. Eu vou estar fazendo uma alternância de câmeras aqui pra vocês verem como que é a troca e também o balanço de branco que ele faz com a exposição ao sol. Aqui como vocês podem ver é um lago aqui na minha frente. Eu vou aproximar pra câmera de 2x. Ali ó, olha como é que está aquela casa. A água, o reflexo da água. Olha como é que está a paisagem, meus patinhos ali ó. Vou colocar pra câmera de 3x. Ele aproxima bem e não distorce em nada. Agora eu vou dar uma mudança bruta pra câmera de 0.5x. Olha aí como é que está. Como a gente pode ver, a câmera tem aquela qualidade excelente que a gente já vê em outras gerações do iPhone. Aqui foi o teste de filmagem a 60fps em Full HD. Vamos estar andando aqui pelo lugar que eu estou, nessa fazendinha. E vamos conhecer mais do ambiente e também outras situações que a gente pode expor a essa câmera e avaliar a sua qualidade. Ainda no conjunto de câmeras traseiras, olha. Então aqui é 0.5x. Pra vocês verem a dimensão da imagem. Olha a amplitude de conteúdo que ela consegue capturar. E aí galera, aqui os patinhos andando na água. Vou mostrar pra vocês agora o modo de cinema. Onde a gente tem aquela parte de esfoque da imagem. Eu estou aqui na frente de um curralzinho de carneiros. Vamos ver se algum deles chega aqui pra perto da gente. Pra gente poder estar observando o efeito de profundidade que é feito pelo modo de cinema. Ele está bem ali, bem carrancudo. Olha lá como é que eles estão. Olha aí, ó. Aí eu vou voltando pro modo da câmera normal. Eles são muito fiosos, gente. Desconjuro. Olha esse daqui. Uma cara de mal encarado. Parece que eu me atacava. Enfim. Os carneiros não querem aparecer no modo de cinema. Vamos observar os próximos vídeos. Já nessa parte eu não consegui demonstrar pra vocês o modo de cinema. Mas eu tinha esse vídeo da minha cachorra em casa. Então tá aí pra vocês. Agora um teste com a câmera frontal. De vídeo. Vocês podem ver como é que tá a estabilização da imagem. Vou dar um giro aqui, ó. Tudo muito bem nítido. O que tá estourando um pouco é a minha camisa. Porque a pele é branca que tá estourando muito aqui do ambiente. Mas vocês já conseguem ver aqui como é que tá a imagem. O que tá estourando um pouco é a minha camisa. Como a gente pôde acompanhar aí, gente. Eu passei pra vocês um vídeo mostrando a qualidade das câmeras. Filmando de diversas situações e ambientes. Tirei algumas fotos. E esse foi o resultado final que eu obtive usando o iPhone 14 Pro Max. Olha, se você tiver alguma dúvida ou algum questionamento sobre o vídeo. Deixe pra mim aqui nos comentários que eu vou estar te atendendo, lendo. E possivelmente gravando um novo vídeo de acordo com o que vocês me pedirem. Beleza? Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal e acompanhar a gente por mais novidades. Fechou? Tamo junto.